Olá, pessoal, internautas do Portal Vermelho e dos nossos parceiros. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo sobre a conjuntura internacional. Eu sou Inácio Carvalho, editor do Portal Vermelho, e estamos aqui com a Ana Maria Prestes, editora das Notas Internacionais, análise internacional que ela faz e é publicado no Cafezinho, na revista Fórum, no Ópera Mundi, no E21 e no Portal Vermelho, publicado como O Olho no Mundo. O nosso assunto hoje é um dos acontecimentos mais marcantes dos últimos tempos, que é o centenário do Partido Comunista Chinês. que foi fundado no dia 23 de junho, mas é comemorado no dia 1º de julho. Coisas da China. Então, Ana, muito bem, como vai, Ana? China no pedaço. Estou toda de vermelho hoje. Tudo bem, Inácio? Um oi para o Rafa, na lua, que estão aqui com a gente, nos bastidores. Para todo mundo que nos acompanha, essa semana eu nem consegui escrever as notas, foi bem pesada essa semana de atividades, principalmente em torno desse 1º de julho, esse centenário histórico, né? Muito importante, porque não é qualquer centenário, né? É o centenário de um partido que está no poder do Estado, que hoje rivaliza mundialmente com a unipolaridade, com a predominância do domínio dos Estados Unidos aí no mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? Primeira vez que um Estado chega a rivalizar com esse predomínio, né? Então, tem muito poder envolvido, né, Inácio? E tudo que tem muito poder envolvido gera muita curiosidade para nós humanos, né? Instiga muito. Então, por isso é tão interessante falar desse centenário e acompanhar como eles estão comemorando, né? Exatamente. Como eu disse, o Partido Comunista da China foi fundado em 1921, obviamente, no dia 23 de junho, comemorado no dia 1º, né? Para quem teve oportunidade, na madrugada do dia 30 para o dia 1º aqui no Brasil, houve uma bela solenidade. Aliás, o Portal Vermelho transmitiu essa solenidade, convido, inclusive, os internautas, né? A acompanharem uma solenidade muito bonita e tem o discurso do TGP, mas, claro, está em mandarim, mas a gente vai publicar, inclusive, o texto logo que a gente tiver a tradução. A gente tem em espanhol, quando tiver tradução em português, a gente vai publicar. E há vários textos publicados no Portal Vermelho. Ana, todos esses textos que nós publicamos e muita coisa que foi publicada, inclusive, na imprensa, de uma forma geral. Hoje, o Globo dedicou um espaço grande, entrevistou, inclusive, o nosso colega comunista do Portal Vermelho, José Medeiros, entrevistou a presidenta do PCdoB, entrevistou o Fernando Henrique Cardoso, né? E todos, tudo o que se leu nos últimos tempos, destaca que o Partido Comunista Chinês, a experiência chinesa é inovadora, né? Que marcos, então, Ana, você identifica nessa trajetória do Partido Comunista Chinês, nessa trajetória centenária, lembrando que, desse centenário, 72 anos são de construção da experiência socialista, do que eles chamam do socialismo chinês, né? O modelo chinês de socialismo. Olha, Inácio, eu sou muito apaixonada pela história dessa revolução, da história da China. Trabalhando no governo Dilma, eu pude estar na China duas vezes, e também tive oportunidade, inclusive, na ELAP, que é a Escola Latino-Americana de Política, que é comandada pelo Walter Pomar e outros companheiros, de participar de cursos sobre a Revolução Chinesa, e me aproximei muito dessa história. E pensando nesses 100 anos, uma coisa que fica muito forte é pensar como uma revolução tão de base, né? Tão camponesa, porque foi uma revolução camponesa. Pode chegar a esse patamar que eles estão hoje, né? Porque isso contradiz tudo que o capitalismo fala para a gente, nos últimos, desde sempre, assim, né? Contradiz tudo, toda aquela história, né? De que o socialismo não daria certo, de que o comunismo não daria certo, contradiz tudo, né? E eu estava lembrando que eles beberam em algumas fontes novas. Então, nós temos registros de que a coluna Prestes foi, de alguma forma, referenciada quando se fez a longa marcha, né? Que é o desdobramento final, né? Da Revolução de 1949, né? E aí a figura que foi um dos comandantes da coluna Prestes, que é o Prestes, né? Que foi o comandante junto com o Miguel Costa e outros. Ele não era comunista nos anos 20, o Mau era um jovem, camponês, da China, né? E essas figuras vão se encontrar na segunda parte do século 20, né? Já no final dos anos 50 e começo dos anos 60, com um encontro de titãs mesmo, né? De duas figuras que fizeram tanto por dois países tão importantes em suas regiões, a China na Ásia, o Brasil aqui nas Américas, né? Países grandes territorialmente, né? Países de profundas contradições e desigualdade e de base camponesa, agrária, né? É óbvio que China e Brasil tiveram rumos muito diferentes. Mas essas interseções são muito interessantes, são muito importantes da gente lembrar pra gente perceber quantos desafios os chineses passaram, né? Os desafios com a Revolução Cultural, em que hoje eles admitem uma série de erros que foram cometidos. E isso que eu admiro muito neles, eles conseguem olhar pra própria história e extrair os aprendizados, mesmo com aquele necessário exercício da autocrítica. Interessante ver como três figuras, o Mao, o Shun Elai e o Deng Xiaoping, que conviveram lá no começo, desde o começo, né? Até chegar aos anos 70, anos 80, né? Com o processo das reformas. Como essas três figuras simbolizam o caminho, né? Dessa revolução ao longo do século, do século XX. Porque a Revolução Chinês, a gente marca a data, 1949, mas ela começou muito antes, né? Ela começou lá na Guerra dos Boxers, ela começou no enfrentamento ao imperialismo japonês. Então, é muito bonito, assim, é uma história muito bonita. E eles fizeram questão, a gente observou isso, de marcar essa questão de chegar aos 850 milhões de pessoas retiradas da pobreza, pra coincidir com essa data. Isso é uma coisa que eu observo muito dos chineses, a gente aprende muito com eles. Eles levam muito a sério os planejamentos e aquilo que eles estabelecem, os planos quinquenais, são seguidos à risca. Então, dá cinco anos, eles fazem as contas. Ah, isso aqui deu, isso aqui não conseguiu, isso aqui avançou. Eles têm muito a nos ensinar. E isso ficou demonstrado, inclusive, com o processo da pandemia, né? Eles não brincam. Eles não brincam naquilo que eles levam a sério. Então, a questão da vida humana é uma coisa muito séria. Então, eles levaram a pandemia a uma coisa muito séria, né? Ana, num artigo publicado essa semana, num artigo do Elias Jabu, né? O estudioso aí da China, ele descreve, ele lista alguns dos grandes feitos da China, né? Ele relaciona o robô, né? Que foi posto em Marte, no início do ano, né? A instalação da estação espacial, o lançamento do foguete de Shenzhou 12, né? E os taikonautas. É bom a gente começar a se acostumar, porque a gente estava acostumado com... É, taikonautas. Pois é, a gente estava acostumado com os astronautas, os cosmonautas. Os cosmonautas. Os cosmonautas soviéticos, agora nós temos os taikonautas chineses. E eles anunciam, né? A colocação em óbito, né? De um telescópio que tem 300 vezes a potência do Hubble, né? O grande telescópio americano, Hubble e tal, né? Aí tem essa questão, né? Dos chineses que foram... Do enfrentamento, né? Que eles fizeram com a pandemia. Vacinaram mais de um bilhão de pessoas, né? Já espalharam 600 milhões de vacina pelo mundo, quase 40 países, né? E eles... A China tem hoje mais trem de alta velocidade, tem mais quilômetros de alta velocidade do que qualquer país do mundo, a soma do mundo inteiro. Agora, o que é interessante que o... Uma outra coisa interessante é que de onde veio a China, né? Em que situação a China vivia quando foi feita a revolução, quer dizer, era um país pobre, tinha acabado de sair de uma ocupação, explorado, né? Extremamente... Precaramente desenvolvido e tal. Então, quer dizer, na verdade, a China... A Luciana Santos, presidente do PCdoB, destacou isso com a entrevista que ela deu, né? Que está, inclusive, hoje nos jornais, aí no Globo e tal, que o grande efeito é esse, em você transformar um país, né? Semifeudal, né? Um país com um índice de... A maior população do mundo, né? Com um índice de pobreza elevadíssimo, nesse país que você disse agora há pouco, né? Que disputa no mundo hoje, né? A liderança no desenvolvimento, que tem um alto grau de desenvolvimento tecnológico. E uma parte que eu acho que o Elias, a gente podia até convidar o Elias pra vir falar com a gente, sabe falar mil vezes melhor do que eu, que é essa... Que o Elias chama da economia do projetamento, né? Que ele chama e... Essa capacidade de você estar num mundo capitalista, você saber atuar no mercado, porque essa é a dinâmica do mundo, como o mundo, né? Majoritariamente, preponderantemente funciona, centrado no comércio, centrado numa certa forma, né? De... 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 De relação econômica. E eles embarcaram com tudo nisso. Você lembra que há não muito tempo atrás, a gente brincava ou que uma coisa era do Paraguai, ou era da China, que era... Que tinha pouca qualidade, mas que tinha abundância. Você encontrava em muita quantidade. Você percebe que isso foi mudando, essa questão da qualidade, né? E, em muitos aspectos, eles ultrapassaram o estágio daqueles que nós considerávamos os mais desenvolvidos em qualidade. Os alemães, os japoneses, os próprios americanos, né? Então, isso você vai percebendo até na mudança cultural. Eu percebo até pelas novas gerações. As novas gerações, que eu acompanho pelas minhas meninas, pelos amigos delas, já não brincam tanto como as minhas lá para trás, a gente brincava com essa questão, né? Ou seja, eles foram ocupando espaço. Não é à toa que a Huawei é esse fantasma para os Estados Unidos. E eles fazem uma verdadeira guerra aberta, porque... E isso Marx também ensinou, né? Que quem detém o domínio da tecnologia, detém muito poder. Em cada determinada fase de desenvolvimento da humanidade. E eles realmente não brincaram com isso. Então, eu acho isso, viu, Inácio? Eles não se permitiram ficar num dogma. Isso o Elias também fala muito. Eles não se permitiram se fechar para o mundo, virar as costas para o mundo. Do jeito deles, até porque eles são conhecidos como Império do Meio. Império do Meio porque eles sempre se bastaram. Eles não tinham essa sanha conquistadora de... Ah, achei um pedaço de terra, vou pôr minha bandeira, vou aqui pegar para mim. Como outros povos e nações tiveram. Como os europeus tiveram e colonizaram aqui as Américas, né? Então, eles têm essa característica que é diferente, inclusive, dos Estados Unidos. Eles não têm essa característica intervencionista. Ou eles não têm uma característica ingerencista nas questões dos outros países. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma capacidade diplomática extremamente forte. São muito bons de diplomacia e muito bons de comércio, de controle de mercado. Não é à toa que houve uma guerra comercial entre eles e os Estados Unidos. Trump, principalmente, ali, a guerra comercial. E por isso eu acho o Biden mais perigoso, porque Biden não ficou na guerra comercial. Eu quero também fazer aqui um breve depoimento. Como é de todo o Portal Vermelho, eu fui convidado a participar duas vezes do Fórum de Comunicação do Diário do Povo, que é o jornal do Partido Comunista Chinês. Então, eu fui uma vez a Pequim e, uma segunda vez, eu fui a Duncom, que é mais a oeste, próximo à Mongólia. Mas, nessa segunda vez, nós sempre, ao final, os participantes, que eram veículos de comunicação do mundo inteiro, mais de 200 países, ou mais de 200 veículos de comunicação de 110 países, ao final nós tínhamos uma audiência com um representante do governo no Grande Salão do Povo, que é a sede do governo. E eu lembro, nós tivemos uma audiência com o vice-primeiro-ministro, em 2017, que é, na época, o Gau Li. E uma coisa me chamou a atenção na fala dele. Ele dizia o seguinte, quando vocês vieram para cá, encontraram muitos chineses nos voos, nos aeroportos. E a gente fez escala em outros países. Então, no último trecho da escala, metade do avião era de chineses, cheios de compras. E o Gau Li dizia o seguinte, olha, vocês continuarão encontrando chineses nos voos, quando vierem à China, nos voos de volta, os chineses voltando. Mas eles não terão mais tantas bagagens, porque eles vão comprar equipamentos, ainda compram equipamentos. Mas, nos próximos anos, nós vamos produzir todos os equipamentos eletrônicos que precisamos. Isso marcou a minha... Foi a coisa mais interessante que ele falou nessa... Isso foi quando? Isso foi em setembro de 2017. Ora, são quatro anos, quase quatro anos. E o que a China avançou de lá para cá, os nossos internautas... Olha aí o TikTok, né? A moçada que gosta do TikTok. Tem essa questão da tecnologia 5G, que é o que tem de mais avançado. Bom, Ana, mas ontem, nessa solenidade, ontem, no dia da comemoração, na solenidade, o discurso do... Eu convido mais uma vez as pessoas a assistirem, os nossos internautas. O Xi Jinping, em um dos trechos do discurso dele, ele diz o seguinte, que a China alcançou a primeira meta, o que ele chama de primeira meta centenária, de construir uma sociedade moderadamente próxima em todos os aspectos. E ele diz que o próximo desafio agora, que ele diz que estão confiantes, para construir a segunda meta de transformar a China em um grande país socialista, moderno, em todos os aspectos. Então, quer dizer, isso revela justamente esse desafio que a China se coloca para o mundo. Mas tem um outro desafio que eu acho que a China se coloca para o mundo, que é assegurar a multipolaridade. É um desafio monstruoso, porque os Estados Unidos, a gente já comentou aqui no nosso bate-papo, a gente já comentou o quanto os Estados Unidos, agora, como você bem disse, sobre o governo do Biden, tentam se posicionar novamente no mundo como o condutor. E os Estados Unidos dizem assim, não, nós é que vamos dar o tom. A China se coloca de forma diferente, ela se coloca no sentido justamente assim, não, é uma sociedade compartilhada, um futuro compartilhado. Que aspectos mais importantes você destacaria disso? Por exemplo, que papel joga a iniciativa Cinturão e a Rota, que é a iniciativa de desenvolvimento do mundo, na verdade? Olha, a gente tem uma medida de o tanto que o projeto Cinturão e Rota é potente, justamente pela iniciativa do Biden de ter ido lá na Europa durante o G7 convencer os aliados europeus a fazerem o próprio Cinturão e Rota, que é o 3B, que é Build Back Better. Desfilam todo aquele rosário de porquê que na China não tem democracia, daí entra com Hong Kong, com Taiwan, com Xinjiang, todo esse rosário deles que eles ficam desfilando para convencer os países a não aderirem aos projetos de cooperação com a China, a não contratarem os serviços de 5G da Huawei. Então, eu acho que a China, as lideranças chinesas, elas têm muita consciência desse seu papel. Não é à toa que se você pega todos os discursos do Xi Jinping no último período, tanto lá na Assembleia Geral da ONU, agora esse, todos os encontros, naqueles encontros que a gente teve da OMS durante a pandemia, quando a China defendeu as vacinas como o bem público da humanidade, com quebra de patente e tudo mais, eles falam sempre nessa questão do futuro compartilhado e do multilateralismo, defendendo o multilateralismo de uma forma muito enfática, algo que há um certo tempo não estava tão presente no discurso da China, mas que ficou muito, principalmente após Trump, e após os Estados Unidos assumirem assumirem mais claramente o enfrentamento à China, porque isso não era claro. Então, desde o momento que o Biden vira candidato, até antes dele ser candidato, quando ele ainda era pré-candidato lá dentro dos democratas, a fala dele sempre foi nós temos melhor capacidade para enfrentamento da China. E nos primeiros gestos do governo Biden, você também pega, que teve aquela famosa reunião lá do Alasca, e você pega um discurso muito duro com relação à China, à Rússia, ao Irã, mas uma prioridade para a China, para a questão da China. Então, eu acho que os chineses têm muita clareza disso, e não é à toa que eles têm, digamos assim, comido pelas beiradas, que eles têm fortalecido as suas relações com a África como um todo. Aqui na América Latina, por exemplo, eu sempre acompanho como estão as relações com a Argentina, eles estão aprofundando muito a relação com a Argentina. Mesmo com a Europa, eles conseguiram estabelecer uma relação super importante com a Merkel, que é quem manda na União Europeia. Tanto é que tanto o Macron como o Merkel aceitaram a proposta do Biden, mas fizeram um pera lá, tipo assim, tá, mas até aqui tem limite, porque a gente tem tais e tais projetos. Ano passado, União Europeia e China assinaram um acordo que estava em elaboração há quase uma década, há uns, sei lá, sete, oito anos, que foi muito importante e que foi bem nos marcos do governo Trump. Se já fosse no governo Biden, não sei se seria, tivesse tido essa força, né, então eu peço isso, assim, que eles têm muita clareza do lugar que eles estão hoje no mundo, do papel deles, do desafio que é esse enfrentamento com uma grande potência, que são os Estados Unidos, e a gente que fica analisando, para nós é super interessante poder ver os passos que vão sendo dados, né? É isso, gente. China rende muita coisa e a gente pretende voltar muito aqui. A China é um tema recorrente o tempo todo. Nós ouvimos, nós estivemos aqui com o próprio Elias, esteve aqui, uma vez a gente marca uma outra vinda do Elias aqui, que está sempre disponível, e a gente, então, agradece mais uma vez esse papo, Ana, e voltaremos aí com novos temas. Lembrando, gente, eu quero sempre lembrar isso, a Ana, eu falei aqui dos tiktokers, a Ana é youtuber também, né? Então, ela faz, toda quarta, toda terça-feira, a Ana estreia um programa também na Fundação Maurício Grabois, essa semana ela falou sobre a Colômbia, e é muito interessante ver e quem também participa, quem faz também parte da equipe dos youtubers da Fundação Grabois é justamente o Elias, que toda segunda-feira aborda... E sempre sobre China, né? Sempre sobre China, Além dele e dela, nós temos a Olivia Santana, nós temos o Fábio Palacios e a Manuela Dávila, junto com a Dani Balbi, que participam na sexta-feira. É isso, gente, a gente convida vocês a curtir, a compartilharem, a espalharem esse nosso papo, né? E a China, como eu disse, volta a tema em outras ocasiões. É isso, Inácio. Boa tarde, boa dia, boa noite, independente da hora que as pessoas estiverem nos assistindo, que agora a gente não está mais ao vivo, a gente está se adaptando, né? A esse novo formato. e mandem ideias também para nós de temas, se vocês estiverem, curtam, se inscrevam, espalhem, para a gente quebrar também essa hegemonia de uma mídia empresarial e comercial que nem sempre trata esses temas que a gente traz aqui, né? É. Ana, naquela de lembrar de alguém, né? A gente já dedicou vários programas a essa pessoa. Haroldo, né? Essa semana lembrei muito de Haroldo, inclusive, na fala que eu tive, todas as falas que eu tenho tido a oportunidade de fazer em torno dos 100 anos do PCI para a China, eu falo sempre do Haroldo, porque ele foi um grande comunista, talvez, na segunda metade do século XX, para cá, o maior amigo comunista que a China pôde ter, né? Que o Partido Comunista da China teve e ele nos ensinou a amar a China, nos ensinou a aprender com a China, ele nos ensinou muito, Haroldo Lima, nossa eterna gratidão e homenagem sempre a ele. Exatamente. O Haroldo pode dizer que ele nunca largou a mão da China, né? Nos momentos mais difíceis, ele sempre esteve com a China. E eles reconhecem isso, sabe? Eles sabem, eles falam. Exatamente. A gente, então, deixa aqui as nossas homenagens ao Haroldo Lima. Um abraço, gente, até o próximo bate-papo. e aí Obrigado.